Porsche Boxster, para muita gente um carro para passear, um carro de fim de semana, mas não se engane. Aqui nós temos um carro extremamente ágil, equilibrado, gostoso de tocar e forte também. E tem novidade, nós temos esse 718 aqui, nós temos um novo motor e nesse motor nós acabamos de fazer a instalação do nosso kit de estágio 2 e aumentamos a potência dessa plataforma. Então vamos falar dessas três coisas, do 718, do motor e da preparação, mas antes de começar esse vídeo, se inscreva agora no canal se você é novo por aqui, ativa as notificações e não esqueça de deixar a curtida para ajudar com o crescimento do canal da Vanguard. Vem com a gente! Nem só de pão vive o homem. Essa é uma frase que fazia muito sentido para a Porsche na década de 90, porque o pão que eles produziam, o 911, não era o suficiente para saciar a fome financeira da companhia. E aí surge o Porsche Boxer, um carro menor, mais barato, mas ainda assim com o espírito da marca e transforma a Porsche em uma empresa novamente lucrativa. E desde esta época, desde essas décadas, o Porsche Boxer segue sempre a mesma receita. Carro ágil, Roadster, com motor Boxer, 6 cilindros, tudo certo. Uma verdadeira fórmula de sucesso que até hoje vinha muito bem, até começar as mudanças. Então a gente começa com esse 718 novo aqui. Se você não é um daqueles Porscheiros chiítas, esses números não significam nada para você. 718 foi uma série de carros de competição lá no finalzinho da década de 50 que tinham uma configuração muito peculiar. Eram carros muito leves, provados de 600kg, davam muito trabalho para carros muito mais fortes e muito mais pesados. Com motor central de 1.5 litro, na configuração Flat 4, ou 4 cilindros contrapostos, ou 4 cilindros Boxer, ou a mesma configuração do Fusca. Ok, mas esse 718 aqui pesa 1.300kg, mais do que o dobro do que o carro da final da década de 50. E o Boxer sempre foi um Flat 6, um motor 6 cilindros contrapostos. Então, aonde está a conexão? Exatamente no motor. Então, como eu disse, no motor. Bom, como eu disse, no motor. Bom, o Porsche fica bravo quando eu faço esse tipo de piada aqui no canal. Mas saiba que nem todo mundo que assiste esse canal sabe que o motor do Boxer é central. Embaixo aqui da capota. E nem o Boxer saiu, escapou do downsizer. Sai, então, aquele motor 6 cilindros Boxer, aspirado, característico da Porsche, que enche mais em altas rotações. Se você quiser saber mais um pouquinho sobre o comportamento desse motor, acesse esse vídeo aqui. E esse motor sai e entra no lugar dele um 4 cilindros Boxer, com características de encher em médias e em baixas rotações. Esse é o link com aquele carro da década de 50, o motor 4 cilindros Boxer. Bom, eu estou falando aqui de uma nova família de motores, chamada 9A2. Essa família teve início lá no carreira 991.2, 3.0 litros. Era um motor 6 cilindros Boxer Biturbo. Existem vários componentes compartilhados, por serem modulares, mas, obviamente, aqui a gente está falando de um Boxer 4 cilindros. Então, a gente perde dois cilindros. Nós temos apenas uma turbina. Esse carro só tem uma turbina. O 911 são duas. O sistema de intercooler do 911 é substituído por um sistema de watercooler mais eficiente. Essas entradas laterais que a gente tem aqui no Boxer são para fazer o arrefecimento desse sistema. E também, por último, nós temos um engenhoso sistema de controle de turbo lag para aumentar a resposta do acelerador e do retorno das turbinas e deixar o motor sempre com uma ótima resposta toda hora que você retoma a aceleração. Então, o paciente desse vídeo é uma 718 Boxer com o motor 9A2 na configuração de entrada, configuração com o motor 2.0 litros e a turbina sem a geometria variável. Nessa configuração, esse carro já entrega 300 cavalos de motor. E a gente recebe o exemplar já com o downpipe instalado, já com modificações na central para produzir os estouros no escapamento. Se você quiser saber mais sobre os estouros no escapamento, não deixa de conferir esse vídeo aqui. E a nossa missão era completar o kick de estágio 2 com a instalação do filtering box e a calibração customizada da central para produção de potência, calibrada para gasolina comum. E a gente chegou aos resultados finais de 311 cavalos de roda e 47 kg a força de torque. A gente estima por volta de 360 cavalos de motor numa calibração customizada e conservadora para gasolina comum. E eu vou fazer o adendo porque eu sei que isso é polêmico. A questão da gasolina comum é uma realidade em vários locais do Brasil. Nem todo mundo tem acesso à gasolina de alta octanagem que limitaria o carro para viajar para outros lugares onde essa gasolina não está disponível. Então sim, é possível fazer uma calibração da central para esse cenário, desde que você saiba o que você está fazendo. Eu sei que são muitos nomes, muitos valores, muitos resultados, muitas peças e muitos estágios. E se você quiser ver isso de uma forma mais organizada, acesse o nosso site. Lá você vai encontrar um portfólio completo para toda a linha Boxster e outros Porsches também, explicando para todos os modelos quais são os ganhos e as peças substituídas em cada um dos estágios. Então acessa lá, avgd.com.br e não deixa de conferir também o nosso Instagram. Os endereços estão aí. Então é isso, senhores. Esse foi o nosso vídeo curto. O tempo é muito curto. Mas a gente mostrou um pouquinho desse projeto de estágio 2 para gasolina comum, calibração customizada aqui da Vanguard, para a 7.618 Boxster de entrada. E lembrando que a Vanguard também não é só preparadora desses carros. Nós somos uma oficina completa especializada em Porsche. Aqui a gente abre o motor, a gente abre transmissão, a gente faz toda a eletrônica embarcada ou uma simples revisão e uma manutenção corriqueira também. Então não deixa de conferir aí os outros vídeos no canal. E se você tiver uma Porsche, entre em contato com a gente. A gente pode ajudar você a manter o seu carro sempre em ordem e até melhorar ele. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme. E essa aqui é a Vanguard. A Vanguard.